Fala aí galera, hoje eu vou falar sobre Carson City, é um jogaço, jogaço, que eu curto muito, tá? Basicamente a história é sobre a criação da cidade de Carson City, no oeste americano, onde você vai ter um sorteio, baseado na rolagem de dados aqui, por exemplo, um branco e quatro preto, tá? Aqui começa a cidade de Carson, coloco as ruazinhas em volta, essas madeirinhas aqui, tipo do agrícola, significam estradas, ruas, né? Começa aqui a cidade de Carson, qual que é a ideia? Nós somos forasteiros, representamos forasteiros, e como forasteiros nós temos um pouco de dinheiro, 15 dólares, alguns ajudantes, certo? No início da partida, no primeiro round, a gente só tem três ajudantes, temos o poder de fogo iniciado em um pelo token e um para cada ajudante que a gente tem, então nesse exato momento eu tenho quatro de poder de fogo, um, dois, três, quatro. Tem uma ruazinha disponível para mim, esse tabuleiro aqui é o que vem na versão Kickstarter, não é bem esse, tá? Porque esse aqui fui eu que fiz, a minha versão não é Kickstarter, não tem os elementos todos em madeira, que lá vem a montanha em madeira, vem as casinhas em madeira, enfim, tá? As casinhas são esses tiles aqui, de casinha, eles põem uma casinha em cima e tal, pra mim não precisa, eu acho que o interessante era esse aqui, esse aqui deveria ter vindo porque isso aqui ajuda você a contabilizar na mesa dos outros quanto que cada jogador tem de trabalhador ou de poder de fogo naquele momento, tá? Desculpa, essa versão aqui é a versão Big Box, ela tá de novo sendo vendida por aí, então eu tô fazendo vídeo até por conta disso, porque é um jogo que dificilmente tem no Brasil, assim, eu sei que tem várias pessoas que tem, mas não tem vídeo, acho que tem um vídeo em português falando sobre cada detalhe do jogo, eu vou fazer um overview aqui, só pra entendimento, pra quem nunca nem viu o jogo e quer saber como é que funciona e não manja de inglês, né? Vamos ser bem direto. Então o jogo, qual que é a ideia? A ideia é com você, é um forasteiro, você tá com os teus amiguinhos lá pra tentar fazer fortuna e sucesso em 1858 na cidade de Carson, que recém foi fundada e você vai construir, comprar terrenos aqui, tentar expandir o teu comércio, ganhar dinheiro, virar pistoleiro no Velho Oeste e o legal do jogo é porque ele tem essa pegada de você e lutar contra alguém, esse jogo é de 2 a 6 jogadores, então vira um caos, porque todo mundo pode tentar comprar alguma parcela em específico, né? Vai pegar até aqui, pode todo mundo vir aqui e tentar duelar na compra dessa parcela que por algum motivo poderia ser interessante pra cada um. e o duelo eu vou explicar rapidinho como é que é, mas qual que é a ideia básica do jogo. Vocês vão sortear os... deixa eu ver, tá aqui... vão sortear aleatoriamente o primeiro jogador e o segundo jogador que já tá aqui. Feita essa ação, seguindo aquela ordem, os jogadores vão escolher esses personagens pra ajudar durante o teu round, tá? Esses personagens, ele tem vários aqui nessa versão Big Box, tá? Tem a versão... Tem outros personagens aqui, tem... E tudo é double-sided, né? Tudo tem os dois lados, então cada um tem uma modificação aí que beneficia o jogo e o jogo vem explicando que você pode utilizar algumas combinações pra deixar o jogo do tipo mais econômico ou mais pancadaria ou mais e tal. Então aqui vocês têm sete personagens pra ajudar, cada um te dá um bônus de alguma coisa, né? Então por exemplo, o vermelhinho, como é o primeiro jogador nessa rodada, o vermelho vai escolher um desses caras. Ele pode pegar esse aqui, por exemplo, coloca no board e vamos supor que o azul queira pegar esse cara aqui, que é o xerife, tá? Então, vamos lá. Vermelho escolheu esse chinesinho aqui, que dá 50% de desconto na compra de qualquer construção lá que tenha e ele te dá duas estradinhas nesse exato momento, tá? O vermelhinho ele começa com uma, o azulzinho também começa com uma. Então teoricamente, nesse exato momento ele poderia já pegar as duas estradinhas dele e deixar guardadinha aqui que ele pode usar em qualquer momento do jogo, certo? O xerife, ele dá um peãozinho branco, tá? Esse peãozinho branco ele dá um poder muito bom, que é o seguinte. Com esse peãozinho, aonde você colocar ele, ninguém pode vir atacar. Então ele é um peão, assim, poderoso para alguma ação que você queira que ninguém venha se intrometer naquela atuação. Ah, eu quero comprar esse terreno por algum motivo, ninguém mais pode colocar qualquer outro peãozinho de outra cor onde ele tá, porque é o xerife ali e o xerife manda e ninguém mais pode pegar aquilo ali, beleza? Só que ainda não é essa fase de alocação. O que vai acontecer aqui? O azul, como escolheu o xerife, e o xerife tem esse número aqui em cima, o número 1, e o vermelho tem o número 4, o 1 é menor que o 4, então o azul vai ser agora o primeiro jogador da rodada, tá? Então o azul vai escolher exatamente o que ele quer. Eu ainda não fiz o setup inicial, que é de colocar nove montanhas aqui. Vou colocar um aleatório aqui e tal, mas a ideia é jogar para cada montanha, fazer aquela combinação. Joga o dado, olha o valor dele aqui, 3 e 5, 3 e 5, exatamente aqui. Então aqui, por exemplo, teria uma montanha, vou deixar outra aqui para ficar uma explicação legal para vocês entenderem. Vou pôr uma aqui, são nove montanhas que põem, tá? Então estou só jogando aqui, sem critério algum. Mas a ideia é fazer para cada montanha dessa aqui, essa jogada, além da cidade principal. Feito isso, feito esse setup, e preenchido também as construções, porque no início do jogo, essas duas construções aqui, que são a fazenda e a mina, elas vêm aqui já preenchidas, e vêm de novo, fazenda e mina. Aqui custando 3, 4 dólares, 10, 12 dólares. E daí faz um sorteio numa sacolinha, que vem junto com o jogo, e você preenche com outros prédios aqui. Certo? Vou deixar aqui, eu não vou explicar cada prédio aqui, porque é muita coisinha, muito detalhe que não precisa. O interessante é o jogo em si, tá? Como que funciona o jogo de verdade? Então ele começa naquela trilha, certo? Por ordem de resolução, ele começa naquela trilha, e vem se resolvendo dessa maneira aqui. Então aqui é pegar 4 dólares, e não pode ter duelos, tá? Então qualquer um pode colocar quantos meeples quiser aqui, e ainda não terá duelo. Então se precisa de dinheiro, pode pôr um, dois meeples teus aqui, aí o outro vem aqui, coloca o meeple dele também, e não vai ter duelo aqui. Aonde não tem esse símbolozinho de arminha, uma lutando com a outra, que são esses dois pontos, em qualquer outro ponto agora vai ter duelo, caso tenham meeples diferentes. Aqui é pra pegar mais 3 de poder de fogo naquela rodada. Aqui ganha 3 estradas, aqui ganha uma estradinha só, aqui se resolve a compra de parcelas, tá? Então no jogo, qual que era a ideia? O jogador azul, que é o primeiro jogador, agora ele fala assim, cara, eu vou querer com o meu xerife, não quero ninguém pegando esse terreno aqui. Então, por que esse terreno? Porque ele vai comprar alguma coisa muito interessante aqui. Ele vai comprar um terreno, muito provavelmente, pra construir a mina dele. E a mina eu já explico como é que funciona. Então ele botou o xerife dele ali. O vermelhinho na ação dele vai falar, cara, eu vou comprar essa mina antes dele, ou vou fazer ele tentar gastar mais dinheiro pra comprar aquela mina lá. Então a mina que eu tenho aqui é 4. E a que ele vai tentar comprar vale 12. Aí o azulzinho fala assim, cara, eu vou querer essa daqui de 4, certeza, né? Porque eu tenho que pegar aquela graninha ali, a grana que vai vindo aqui depois. O vermelho fala assim, cara, eu vou pegar poder de fogo, porque eu preciso evitar que o azul compre essa mina. que nós vamos disputar essa mina aqui. O azulzinho fala assim, cara, eu vou precisar, deixa eu ver aqui, comprar alguma coisa. Então talvez eu vou... Deixa eu pensar aqui. Tá, se eu não conseguir comprar aquela mina, eu vou tentar fazer um outro esquema. Deixa eu pensar aqui. Sei lá, perto da cidade, vamos ver. E o vermelho fala assim, cara, eu vou passar, eu não vou pôr mais nada, porque eu preciso ter poder de fogo. Então o vermelho passou. O azulzinho fala assim, eu também passei, porque eu não quero perder meu poder de fogo. Ah, ele poderia tentar ir lá, né, pegar o poder de fogo do azulzinho. Era melhor. Vamos fazer isso aqui. Beleza? Supondo que na última jogada, em vez de ter vindo aqui pra cá, o azulzinho colocou lá pra tentar ganhar alguma coisa. O que que tem agora no jogo? Todo mundo passou, passaram-se a fase de alocação de trabalhadores, as coisas vão começar a ser resolvidas lá por cima, até aqui, certo? Então como é que se resolve lá por cima até aqui? Aqui ninguém colocou nada, certo? Então passou a primeira parte. Aqui tem os dois, tentando pegar pra ver quem consegue o poder de fogo mais alto ali. Então o poder de fogo, lembra, são as fichinhas que você tem, dessas aqui, todo mundo começa com uma, e mais um peãozinho que esteja no borde aqui. Por isso que é interessante o teu borde, porque às vezes pode confundir esses caras que estão fora aqui. Então esse aqui tá com dois de poder de fogo, esse aqui tá com dois de poder de fogo. O que que vai ser o método de desempate, o critério de desempate? Vai ser o dado. E se empatar o dado, o critério de desempate é a posição de que tá os cubinhos lá de ordem de turno, tá? Então se por exemplo empatar o vermelho e o azul, o vermelho vai ser o vencedor, porque ele tá por primeiro. Beleza? Então dois de poder de fogo e dois de poder de fogo. O azulzinho vai jogar primeiro, tirou seis de poder de fogo. Vamos ver o vermelhinho, tirou um. O vermelho perdeu, tá? Tava nervoso, ficou nervoso lá no tiroteio. O vermelho perdeu, o vermelho volta para cá, ó. Ele volta para você. Então se você tem mais alguma disputa, que é o caso que vai acontecer ali, ele tá com mais uma chance de tentar bater o azulzinho. Só que agora o azulzinho pegou essa fichinha de três. Esse, o vencedor, fica pra fora do jogo. E o azulzinho tem aqui, ó, mais três de poder de fogo. Então ele tem três, quatro, cinco de poder de fogo. Enquanto o vermelhinho tá com três. Mais os dados ainda, que pode ser que dê alguma coisa, né? Então vamos lá. Passou a fase, ninguém mais comprou nada. Beleza. Resolução de compra de parcelas. O branquinho tá aqui. O branquinho, lembra que é o do jogador azul. O azul vai comprar esse terreno. Pra comprar esse terreno, ele paga um dólar pelo terreno que ele tem, que ele tá querendo. e mais um dólar pra qualquer construção, montanha ou casa que tiver aqui. Construção, é isso, tá? Construção tem esses quadradinhos na ponta. E casa tem a casa. Ela não tem esses quadradinhos na ponta aqui, ela é só uma casa. Então nesse caso aqui ele pagaria um dólar, dois, três, quatro, cinco dólares. Então ele vem aqui, tira o dinheirinho dele, pagou cinco dólares, foca aí filho, pagou cinco dólares e conseguiu comprar esse terreno dele aqui. Beleza? Não tem mais nenhum peão de ninguém aqui comprando nenhum terreno. Vamos pra sequência. Então não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, tem aqui. E os dois estão disputando exatamente a mina. Tá? A mina. Quem que pode ganhar isso aqui? Nós vamos decidir agora. Lembrando, o azul tem quatro, três, né? Três, mais um, quatro, mais um, cinco de poder de fogo. E o vermelho tá com três de poder de fogo. Então o azul vai jogar o dadinho. Tirou três, né? Vamos ver lá. Tirou quatro. Então quatro mais três, sete. Cinco mais três, oito. Quase, quase que o vermelho ganhou ainda, né? Por conta dessa rolagem de dados aí. Mas o azulzinho ganhou ainda. Então o vermelho volta pro board dele porque ele perdeu, né? Agora ele tá com quatro de poder de fogo. E o azulzinho tem que pagar por essa parcela aqui. E ele paga quatro dólares. Esse azulzinho vem pra cá. Essa, ele vai pagar quatro aqui, então, pegou o troco. Seis dólares, beleza? E ele tem essa parcela que é a mina. Voltando pro board, não ter mais nada, né? Aqui acontecendo, o que você vai fazer aqui? Aqui você vai colocar a tua construção. E agora é onde começa o lance do Carson. Pra cada prédio que existe dessas construções aqui, cada construção tem um valor. Normalmente é três multiplicado pelo número de coisas em volta. A mina, ela, pra cada mina que você, pra cada, desculpa, pra cada montanha que você tenha em volta da mina, você multiplica por três. Então, nesse caso, tem quatro montanhas em volta, o jogador vai receber doze. Três mais três mais três mais três. É como se estivesse minerando essas quatro montanhas de uma vez só por causa desse terreno. tudo que é em volta de um terreno, nesse quadrado aqui de oito posições aqui, tudo que é em volta de um terreno beneficia alguma construção. Nesse caso, a mina é beneficiada pelas montanhas, tá aqui no cantinho dizendo que é uma montanha, então ela vai receber doze de dinheiro, tá? Então, nesse momento acontece a alocação e é por isso que tem essa gravatinha aqui, ó, no tile de cada jogador tem uma gravatinha aqui, esse pretinho, que é pra indicar justamente o valor do encamin que você tem. Porque no caso, né, e pode acontecer de um outro jogador comprar o terreno desse aqui, por exemplo, depois comprar a montanha, né, o cara comprou, o vermelhinho foi lá e comprou a montanha, o terreno da montanha. Esse jogador não tem mais acesso àquela montanha, então ele vai perder, ele volta pra nove aqui, ó, porque daí ele só tem acesso a três montanhas, três vezes três, nove, então a dinâmica desse jogo é muito bacana por causa disso, porque você tem uma vantagem de ferrar o amiguinho, de tentar fazer uma construção que diminua o benefício dele, enfim. Então, por exemplo, o azulzinho vai receber doze, tá? Passou essa construção, ninguém mais colocou nada aqui, aqui a fase de recebimento. Então, nesse momento aqui, o azulzinho vai receber doze de dinheiro. Então, vai lá, pega os doze, né, recebeu os doze e tá aqui, ó, com dezessete dólares na conta. Feito isso, tem algumas coisas que devem ser prestadas atenção aqui. cada personagem desse aqui, ele tem um valor aqui embaixo e esse valor é o valor que você pode levar pra próxima rodada. O azul, ele tá com dezessete e o xerife, ele deixa você levar somente vinte dólares pro próximo round. Então, o azul não precisa gastar esse dinheiro, né, não precisa comprar nada em excesso, porque tudo que passar do valor de de grana, vamos dizer assim, que ele tivesse por algum motivo vinte e sete de dinheiro, certo? E o personagem aqui só deixa levar vinte de dinheiro. com vinte e sete de dinheiro, ele teria que se desfazer desse sete aqui. Desfazer, jogar fora, jogar fora mesmo, ele só conseguiria levar essa grana aqui. A não ser que se no final do round, né, terminou aquilo lá, veio pra cá, a não ser que no final do round ele tivesse trinta dólares. Se ele tivesse trinta dólares, o que que diz essa, essa iconografia aqui, ele diz o seguinte, tudo aquilo que for maior é, daquilo que o personagem que você tem, que você escolheu, você tem que ver, se você conseguir vender por dez dólares, né, você ganha um ponto de vitória. Então, por exemplo, o azulzinho, se ele tivesse trinta dólares, ele venderia dos trinta, dos vinte dólares que ele tem, né, que ele pode passar pro próximo, sobraria dez dólares pra ele jogar fora, vamos dizer assim, só que ele conseguiria comprar esse valor aqui, de dez. Então, aqueles dez dólares que jogaria fora, teoricamente, ele comprou um ponto de vitória. se ele tivesse nove dólares, nove dólares iriam embora, ele perderia, ele não ganharia nesse ponto de vitória aqui. Então, é um jogo bem, bem ruim de você controlar, porque você tem que prestar muita atenção no personagem que você pega e no que que você vai fazer durante as tuas ações de jogo. pra mim, é um jogaço, é um jogaço. Falei ruim, mas falei ruim no sentido de que normalmente a galera apanha e muito nesse quesito aqui, porque fala, putz, não pensei no valor que eu tinha que levar pro próximo. Então, assim, tem valores baixos e tem um valor alto aqui. Por exemplo, o banqueiro, o banqueiro te permite levar 120 dólares pra próxima rodada. Além disso, ele te dá 9 dólares no início daquela rodada que você escolheu ele. Então, ele é um banqueiro, mas ele te dá uma possibilidade de se você tiver muita construção aqui e quiser levar mais, até 120 dólares pro próximo round pra fazer um combo sinistro, você tem que pegar um cara desse aqui. Do outro lado, é o lado B que eles falam aqui. Pra cada, você pode comprar por 3 dólares 3 pontos de vitória, por 12 dólares 5 pontos de vitória, ou por 25 dólares 7 pontos de vitória. Você, opa, não, acho que não é isso não. Acho que a iconografia aqui, ou é um ou é outro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na realidade, o que ele fala é o seguinte, no final do round, no final do round, ao invés, é, você consegue comprar 3, 5, ou, é, 3, 5 ou 7 pontos de vitória nesse valor aqui, tá? 3, 5 ou 7 nesses valores aqui, mas é uma vez só que você compra. Por 25 dólares você compra 7 pontos de vitória. e você só pode elevar 60 dólares para o próximo round. Todos eles têm uma descrição, tá? Todos eles têm um, 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 uma modificação, né? Um modificador, vamos dizer assim. Esse aqui, por exemplo, você pode, é, pagar 5 dólares e pegar um dos prédios, né? Uma das construções disponíveis, direto. É um, é um poderzinho que ele te dá. Então, assim, é um jogo muito, é, eu acho ele, assim, bem bacana porque ele tem essa parte de, de construção, pô, isso aqui tudo modifica, é, a rolagem do dado aqui modifica a cidade, as pessoas que estão jogando nunca vai construir a cidade do mesmo jeito, é, você tem uma variação muito grande dos acontecimentos e tem muito prédio e muita construção e à medida que vai aumentando isso aqui, você vai tendo uma economia muito forte, além do fato de você poder, por exemplo, aqui é um terreno do azul, eu falar assim, ó, eu vou aqui assaltar essa propriedade e se o azul não vier defender com o bonequinho dele aqui, você consegue pegar a metade desse valor que ele está recebendo, arredondado para cima e você pode fazer isso em qualquer outra construção dele também e ele pode fazer em qualquer outra construção tua e tem outras variantes de jogo que, é, pra mim também são fantásticas, né, vem com, o jogo ele vem com esse, aí sim, são as expansões já, né, ela vem com isso aqui, você coloca embaixo do bode, você ganha mais algumas ações pra fazer na tua rodada, né, a partir do momento que você jogou o meeple aqui, você pode fazer uma ação dessas aqui, isso aqui vai te dar mais ponto de vitória pro fim, também não vou me estender muito, além disso, tem a variante dos ladrões e ela fica normalmente aqui, você joga os dois dados, né, o branco e o preto, dependendo do valor que sai, se sair de um a dois vai entrar um bandido, três e quatro vai sair dois bandidos, cinco e seis vão sair três bandidos juntos, aqui dizendo que o poder de fogo desses caras é oito, tá, e eles vão, a medida que você joga o dado, ele vai dizer a posição que, aonde ele vai entrar, então, por exemplo, jogou o dado, aqui, eles vão andar um ponto adjacente, né, pras construções que tenham mais valores, tá, que recebam mais dinheiro, então eles vão ficar naquelas construções onde tem mais dinheiro acontecendo, e vão ficar lá roubando até você ir lá conseguir matar eles, se você conseguir matar, você ganha a pontuação por ter matado um deles. tem a variante de você, ao invés de usar dados, minimizar isso, né, o pessoal que não gosta de muito de sorte pode tentar jogar com essa variante aqui, que é tipo o do Cyphe, né, onde você escolhe os styles de valores aqui, eu tô pegando só o mesmo aqui, mas tem o de 3, de 4, de 5, tem alguns poderes que te dão deixa eu ver enfim aqui, você pode produzir por exemplo um mapa onde tenha um rio, né, você pode construir um mapa que tenha um rio atravessando pra tentar dificultar alguma coisa, né, deixar o jogo mais dinâmico, do outro lado ainda ele tem um rio ultrapassando aqui pela metade do mapa, e onde tem o rio você não pode construir pra passar a estradinha você tem que colocar duas estradas mesmo, né, você tem que pegar dois, dois desse aqui pra atravessar o rio, tá, é como se fosse uma ponte, né, construir uma ponte, então você teria que fazer alguma coisa desse esquema aqui, pra poder atravessar o rio, eu não expliquei, pra cada construção daquela que você pega, por exemplo essa aqui, essa aqui é um saloon, e ele diz o seguinte, pra cada construção que tem a casa em volta do saloon, né, aqui tem uma casa, por exemplo, que ele já tem o iconezinho de casa, tá vendo? Então pra cada casa que tiver em volta, você tem que receber o valor multiplicado por 5, então ter um saloon é muito importante no jogo, né, porque você começa a ter um incoming mais alto, então por exemplo, nessa casinha aqui, vamos supor que o vermelho tivesse comprado esse terreno, ele colocou a casinha dele aqui, a construção dele, e todas as outras construções que não sejam fazenda e mina, você é obrigado a colocar uma casa ainda, então ele como jogador, além dessa construção dele, ele pode colocar uma, ele tem que colocar uma casa e essa casa tem que estar adjacente a uma estrada, então ele poderia, por exemplo, botar uma casinha aqui, pegar uma das estradinhas dele e fazer essa conexão da estrada principal com a estrada da casinha, todas as construções tem que estar conectadas com uma estrada, com um sistema de estrada, então aqui, por exemplo, ele já tem duas casas em volta dele, ele já estaria recebendo dez de dinheiro, se for uma casa ele comprasse um outro terreno, construísse para lá e tivesse que colocar mais uma casa, ele colocaria mais uma casa, teria que colocar ela adjacente, eu estou jogando para longe aqui só para exemplificar, que sempre tem que estar ligada num esquema de estrada e a ligação ela pode ser na quina, tem que ter uma estradinha na quina aqui, o resto não interessa, e aumentou para 15, porque está com três casas já em volta, e assim vai andando o negócio, a não ser que alguém vá lá e compre o terreno dessa casinha para depois, porque tem no esquema de pontuação, para cada terreno que você possui com casa, construção ou mina, você ganha dois pontos de vitória no fim do jogo, ele tem mais um esquema de venda de pontos, para cada seis dólares que você tenha dentro do limite que você levou para a última rodada, você ganha pontos de vitória também, e eu não lembro mais o que tem aqui, mas é basicamente isso, a mecânica é essa, eu queria mostrar a mecânica do jogo para vocês, e é isso galera, espero que tenham gostado de Carson City.